Muito boa tarde. Neste momento estamos em direto na freguesia de Santa Bárbara. Vamos transmitir em direto a perseguição. Neste momento estamos na preparação e vai sair agora o nosso ideal às 18h30. Eu comecei um pouco mais cedo para vos mostrar um pouco da nossa festa. Muito obrigada. Mas logo então nós vamos transmitir também novamente a entrada da perseguição. Agradeço desde já a vossa presença agora e espero que logo também estejam em contato connosco através dos vossos computadores. E desfrutem agora um pouco da nossa festa e uma viagem. Até já. A gente vai pegar uma espécie de março. É uma espécie de março. Obrigado. 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 Obrigado.